E aí, gente linda, tudo bem? Hoje eu vou começar esse vídeo com um tutorialzinho pra melhorar a pele de vocês. É assim, ó, pra gente abrir os poros. Isso, fazendo todo o trabalho. Tu sabe o que isso lembra, né? Nossa, gente, você tem uma mente poluída. Gente louca! Aquele negocinho que faz massagem no rosto. Que horror! Eu achei que você tava falando outra coisa. Parece que não sou eu que tenho a mente poluída, não é mesmo? Enfim, estamos aqui em mais um Yves. Eu vou expor ela, o quadro aonde eu trago treitas e casos de youtubers gringos, casos reais, oficiais. E o caso de hoje, gente, é um caso muito tenso. Ai, hoje é o quê? Hoje é o quê? Hoje é o quê? Se prepara, mas você não está preparado. É uma história cheia de reviravolta que faz a gente pensar até que ponto o cancelamento afeta a vida das pessoas. Já sei! Você vai falar da Karol Conká. Não vou falar da Karol Conká, não é só ela que é cancelada, não, Vini. Tem um monte de gente que gosta da Karol Conká também. Mas é que ela extrapolou o nível do cancelamento, né? Exatamente, mas a gente também vai passar um pouco aí nessa situação de até que ponto vale a pena cancelar alguém, e até que ponto as pessoas, às vezes, perdem o limite na internet. Vocês vão entender tudo no caso de hoje. Então, se você gosta dos videos aqui do canal, deixa o like nesse vídeo. Gente, lembrando que o Weave tem que traduzir um monte de coisa, que é youtuber gringo, tem youtuber que é japonês, que é coreano. Tem que traduzir coisas de milhares de lugares do planeta. Então, assim, por favor, ajuda deixando o like nesse vídeo, porque me motiva muito e faz o Weave chegar em mais gente. E é um vídeo que, às vezes, é desmonetizado. Eu não ganho um real pra fazer esses vídeos. Eu faço pelo amor, às vezes. Então, assim, se puder deixar o like, me ajuda. Não esquece de se inscrever no canal também pra não perder nada. E me seguir nas redes sociais, arroba gianluca no Instagram e o gianluca em todas as outras. Você já tá inscrito nesse canal, né? Você já tá inscrito nesse canal. Porque se você não estiver inscrito nesse canal, cumprindo um absurdo. Mas vamos lá. Hoje, a história do Weave é o caso da influencer Hana Kimura. A Hana Kimura é uma influencer de 22 anos e ela é uma atleta de luta livre. Sim, luta livre. Ela é lutadora. Nunca tivemos uma lutadora aqui no Weave. Nunca tivemos uma lutadora aqui no Weave. E ela é uma lutadora assim como a mãe dela, que é a Kyoko Kimura. A mãe dela também é lutadora e ela seguiu o espaço aí da mãe. A Hana estreou nos esportes em Liga Juvenis. Então, desde novinha, ela já fazia esse rolê aí de luta. E ela chegou a vencer o JWP Juniors Championship em 2016. Ela é vitoriosa, é lutadora livre, vitoriosa ainda, com medalhas e troféus. E ela se tornou também, gente, líder do grupo Tokyo Cyber Squad, que é um grupo aí de luta livre. Ou seja, mulher lutadora profissa, famosa profissa. A Kimura, gente, ela só se tornou influencer, youtuber e uma pessoa aí da mídia depois que ela participou de uma série da Netflix. Ela protagonizou a série com outro jovem, chamada Torrance House. Não, desculpa. Terrace House, Tokyo. Foi a série que ela protagonizou aí na Netflix. Onde seis estranhos são colocados aí numa casa, numa mansão, pra poderem viver juntos aí. Uma Vale meio Big Brother. Só que a diferença desse programa é... Os jovens, eles podem sair, encontrar os amigos, a família, mexer no celular. É uma vida normal. Só que a diferença é que eles moram juntos. Na verdade, é só pra poder ver aí uma mistura dos jovens morando juntos e dividindo a vida. Esse é o rolê da série. Outro ponto forte do reality aí é que ele não tem roteiro. Então, assim, os participantes, eles são completamente livres pra fazer o que eles quiserem, pra falar o que eles quiserem e simplesmente viver a vida deles. Porque eles querem mostrar coisas cotidianas, galera. Querem mostrar o quê? Os participantes lavando um banheiro, falando sobre coisas, sabe, banais da vida. Eles querem uma coisa assim, que, gente, só desmisturar jovens numa casa, já é o quê? Vini, é treta certa. Já é a treta certa. Na fórmula da treta, é isso. Eles fizeram isso. Inclusive, aqui no Brasil, isso não ia dar certo nunca, né? Eu acho que essa confusão, Vinícius, que eu também acho que não ia funcionar. Parecia um programa simples, leve, né, bem básico, onde as pessoas moravam ali juntas. Mas coisas sombrias e obscuras sobre o reality show começaram a vazar em relação a como eles lidavam ali com os participantes. E é aí que o nosso live começa a ficar... complicado. Tudo começa com um contrato bizarro que os produtores fizeram um elenco assinado. Só pra vocês terem uma ideia, a série pagava pros participantes do reality cerca de mil dólares pra cada um, pra eles poderem conviver ali naquela casa. Os participantes, eles também tinham uma lista extensa do que eles podiam fazer e o que eles não podiam fazer, tanto dentro da casa quanto fora da casa. E existia até um controle sobre as entrevistas que eles podiam ceder e até sobre o que eles podiam postar nas próprias redes sociais. Então essa liberdade aí que o programa dava não era bem uma liberdade, né? Tinha um controle bem forte aí. Só pra vocês terem uma ideia, tinha uma cláusula que ela dizia o seguinte, eu vou ler pra vocês. Eu me comprometo a seguir todas as instruções e decisões da empresa em relação ao cronograma e política de filmagem, incluindo direção e edição durante o período da gravação do programa. O que isso quer dizer? Que a produção, ela tinha total controle à edição, ao que eles poderiam falar ali no programa. Então era uma liberdade, não muito liberdade. Isso significava que os membros, eles não podiam decidir quando eles iam sair do show. Cabia aos produtores ter essa decisão. E se você bater seu pé e falasse, não, eu quero sair do show e quisesse reincidir o contrato... Não, amor, pra você reincidir o contrato com esse show, era cobrada uma taxa que podia chegar... Podia ser, né? Entre 10 mil dólares até 100 mil dólares pra você se desvincular do programa. Ou seja, se a pessoa estava se submetendo a participar do programa por mil dólares, a pessoa ia ter 10 mil ou 100 mil dólares pra sair do programa? Não ia. Não ia, né? Então a pessoa ia ficar ali presa naquele programa ali até o programa acabar, né? A pessoa assinou o contrato, é isso que eu falo de ler o contrato. Porque às vezes você fala, assina o contrato, você assina o contrato com o capeta, entendeu? E foi basicamente aí o que aconteceu com eles. O que eu acho que a pessoa na hora da fama, na hora de querer a fama, querer aparecer, ela não vai ficar pensando... Não lê meticulosamente as coisas, mas aí a pessoa... Ou a pessoa até lê, mas assim... Acaba aceitando, acaba se sujeitando a esse tipo de coisa. Ou seja, é um contrato levemente abusivo, né? Isso aí foi o que saiu na mídia e todo mundo achou meio bizarro. Então, apesar da produção do programa bater nessa tecla de que tudo era natural e que as pessoas podiam ser elas mesmas, tinha todo um controle da produção em relação aos participantes. Porque eu tô falando isso, gente. Tudo isso que eu tô falando é importante pra vocês entenderem o desenrolar da história. É aquela coisa, né? Vocês podem fazer o que vocês quiserem. A partir do que eu quero que vocês façam. Deu pra entender? E toda essa cadeia de fatos, o contrato, a assinatura de contrato, o pagamento, vai levar no acontecimento catastrófico que essa série desencadeou, que eu vou contar pra vocês aqui até o final do vídeo, tá? Agora a história vai ficar um pouquinho mais séria. Voltando à nossa protagonista aí, a Hannah Kimura. A Hannah Kimura, então, participou do processo seletivo e entrou e aceitou participar deste maravilhoso reality show Terrace House, Tóquio. A ideia dela em entrar pro reality show era mostrar como era a vida de uma lutadora profissional, né? E também se abrir. Ela era jovem, né? 22 anos. Ela queria conhecer pessoas, ganhar mais mídia. Enfim, se catapultar ali na mídia como lutadora. Certíssima, né? Acabou vendo ali o contrato. Devia ter lido um pouco melhor o contrato, deveria. Mas entrou ali e começou a participar do programa. E dentro da casa, gente, ela acabou se aproximando de outro participante. O ator de stand-up comedy Kai Kobashi. Kobashi? Desculpa, gente. Que é difícil os nomes. Kai Kobayashi. Ela acabou se aproximando com ele, né? E reality show, a gente sabe que tem o que, Vinícius? O que que tem em reality show? O que que tem em reality show? Beijo? Não, romance, Vinícius. É romance. E nesse relacionamento aí que a Hannah e o Kai estavam tendo, eles começaram a ter vários dates, né? E tudo mais. Até que eles tiveram uma viagem. Como eu falei pra vocês, eles tinham liberdade ali pra poder fazer o que eles quisiam. Viajaram com outro casal. E ali, a Hannah começou a dar uma desanimada, dar uma esfriada. Falou, hum, ele não é bem o cara que eu quero pra minha vida. Entendeu? Não, ela disse que começou a achar ele um pouco egoísta. Começou a ver que ele tava dando um lanhozinho direto ali pra menina também. Começou a ver que ele era meio mulherengo e meio egoísta. E ela percebeu que não era o tipo de cara que ela queria pra vida dela. Bem drama de reality show. Essas coisas que acontecem em reality, gente, normal. Até que, em 31 de março, foi ao ar na Netflix um episódio que mudou a vida dos participantes daquela casa. O episódio chamado Caso do Incidente da Fantasia mudou tudo. No episódio, só pra vocês entenderem. O Kai, que estava ficando com a Hannah, né? Até então eles estavam ali meio ficando e não ficando. Ele pegou os trajes de luta da Hannah e ele colocou esses trajes dentro de uma máquina de secar. Colocou uma máquina de secar. Só que secou tanto que os trajes encolheram. Exatamente. Só que trajes de luta, gente, quem trabalha com luta sabe. Esses trajes, eles são todos bem feitos. São todos caros. Eles são produtos caros. E além de serem produtos caros, são memórias, né? Memórias de lutas que a Kate teve também. Então ela perdeu esse traje que custou muita grana. Um traje que foi caro. E também que tinha um apego emocional. Ela tinha um apego emocional com aquele traje e o Kai estragou a roupa dela. Ah, mas foi sem querer. Dentro do reality. Sim, foi sem querer. O traje ficou tão bosta, gente, que ela não conseguia usar. Ficou horrível. Encolheu completamente. Ela ficou devastada, porque realmente ela tinha um apego emocional, que nem eu falei pra vocês. Realmente, ele fez sem querer. Só que ela ficou descontrolada, gente. Ela ficou fora de si, porque era uma coisa que ela gostava muito. No reality show, talvez as emoções, a flor da pele. E ela se descontrolou. E ela começou a falar várias verdades na cara do Kai. Começou a... Pá, pá, pá. Você não vale nada. Você é um líder na frente de todo mundo. Barracão. Barracão de reality show, mesmo. O povo ama isso. E o povo adora uma treta. E todos os participantes chocados. A verdade é que parecia que desde a viagem que ela tinha feito com o Kai, ela já não tava feliz ali com aquele relacionamento. E ela tava vendo já que ele era uma pessoa... Pensava muito só nele. Ela repetia isso pras pessoas da casa e tudo mais. E ali ela jogou tudo no ventilador de novo. Falou que ele era egoísta. E jogou tudo de novo na cara dele. E na cara de todo mundo, né? Que tava todo mundo ali acompanhando. E a resposta que o Kai tinha sobre tudo que ela atacava ele era pedir desculpa. Ele só pedia desculpa. Ele falava, eu não quis estragar o seu traje. Me desculpa. Me desculpa. Ele só repetia isso. E as coisas começaram a tomar uma proporção tão grande que a Hannah foi na direção dele. Foi atacar o Kai dentro do reality show. Ela basicamente partiu pra cima dele, deu um tapa na cabeça dele. Ele tava de boné, de chapéu e o chapéu voou. E a partir daí, a vida da Hannah mudou completamente. E agora, gente, a história vai ficando muito pesada. Então, se prepare. A partir daí, a Hannah começou a ser atacada em todas as redes sociais. E começou a sofrer um hate enorme em cima do que tinha acontecido naquele episódio. Muita gente disse que ela teve uma atitude desproporcional. Não tinha cabimento ela ter tratado ele daquele jeito, sendo que ele tava pedindo desculpa. Muita gente falou que ela era dramática demais. E tiveram outros comentários como esse aqui. Você é a coisa mais nojenta que já apareceu na Terrance House. Não. Na verdade, você é a coisa mais nojenta que já apareceu na televisão. As pessoas estavam realmente pegando muito pesado com ela. Mas é aquele ditado, né, Jan? Que cada ação gera uma reação, né? Ela bateu no menino. Sim. Como reação. A galera começou... Não justifica o hate. Não justifica o hate. Até então, um hatezinho, a galera acaba entendendo. Mas aí vieram outros comentários como esse aqui. Se você desaparecer, todo mundo vai ficar tão feliz. É sério. Só desapareça. E aquela coisa, a gente não sabe o que cada pessoa passa na sua particularidade. Eu sei que ela começou a receber todo esse hate, todo esse ódio em cima dela. E o programa monetizando, né? Porque esses programas, eles pensam nisso. Eles gostam de uma treta e um barraco porque essas coisas monetizam. Mexem em rede social. O que importa é a audiência. Falarem do... Falem bem ou falem mal, mas... Mas falem de mim. Nossa, a Dilva morre não deixa mentira. Melody não deixa mentira. Enquanto tinha muita gente atacando a Hannah, tinha muita gente defendendo ela também. Muita gente falava que ela tinha ficado irritada porque era uma coisa que ela tinha um apego emocional. Outras pessoas falavam que, ué, se você não aguenta pressão, por que foi pra TV? TV é assim. TV é streaming. É esse tipo de coisa. Você bota sua cara ali pra pessoas te criticarem. Ela basicamente tava sendo atacada por ter perdido a paciência com outro participante, né? Até por ter acabado agredindo ele. Só que aí, o hate que tava vindo pra ela não começou a vir só pra ela. Começou a vir pros pais dela. As pessoas começaram aí nas redes sociais os pais dela xingarem os pais dela. Falarem mal dos pais dela. E começar a fazer trends e threads com as fotos e as imagens dos familiares delas também. Bastante abalada, a Hannah, ela passou um tempo na casa da avó dela junto com a mãe. E lá, ela acabou confidenciando ali algumas coisas que aconteciam nos bastidores pra própria família. A Hannah chorou demais, gente, e contou que a produção do programa basicamente obrigou ela a agredir o Kai por visualização do programa. Eles queriam causar, eles queriam dar um boom ali nas visualizações e eles falaram pra ela agredir outro participante. E eles, inclusive, falaram pra ela que eles contrataram ela por ser uma lutadora por querer agressividade. Esse é o termo que a produção do programa usou e isso foi o que a Hannah falou. Ela disse que nesse episódio específico da fantasia, a produção pediu pra ela ser extremamente agressiva com o Kai que pediram pra ela dar um tapa na cara dele e que ela se recusou a bater nele. Ela falou, não, eu não vou bater na cara dele. Não tem sentido, eu tô chateada, eu tô triste, mas eu não vou bater nele. E eles falaram, o que você pode fazer? Olha, o máximo que eu posso fazer é dar um tapa na cabeça dele, mas eu não quero fazer isso. Eles falaram, olha, isso vai dar audiência e a gente dirige o programa e a gente quer que você dê um tapa na cabeça dele. Se é o máximo que você pode fazer, então você vai fazer. E ela foi manipulada a agredir o outro participante. Isso de acordo com o que ela disse. Ou seja, a culpa disso nem era toda da Hannah, era também da produção que tava ali instigando eles a causarem conflitos e atritos pra gerar visualização e visibilidade pro programa, o que muitos programas fazem mesmo. E só pra vocês terem uma ideia, a Hannah, ela tava sofrendo todo esse hate e já tinha passado dois meses de que esse episódio tinha sido exibido. Ou seja, ela nunca mais parou de ser atacada nas redes sociais. Dois meses, gente. Dois meses é muito tempo. E ela continuava a tomar uma chuva de hate muito grande. Ela ia parar nos trends, era uma coisa bizarra. E aí, por conta de ela estar extremamente abalada, a Hannah mandou uma mensagem pros produtores do programa, dizendo que tava muito pesado pra ela, que ela não tava mais aguentando, que tava muito difícil ela receber esse ódio todo. E se as pessoas poderiam, por gentileza, não exibir mais esse episódio. Se o programa poderia simplesmente tirar esse episódio, parar de exibir esse episódio. E o que que aconteceu? Não pararam de exibir, pelo contrário. Um canal de TV, chamado TV Fuge, que tinha direitos também sobre o reality show, além da Netflix, ele exibiu justamente esse episódio, dois meses depois que ela ainda tava sofrendo hate. Ou seja... Maximizou tudo. Maximizou mais ainda, porque agora, além de ter um serviço de streaming, tava passando na televisão de novo o episódio da televisão. TV aberta, meu filho, TV aberta. E logicamente, essa exibição do programa fez mais uma enxurrada de pessoas irem atacar ela, e ela começou a receber mais hate ainda. A Hannah tweetou o seguinte... Eu tenho recebido mais de 100 opiniões sinceras por dia, e não posso negar que isso está me machucando. Então, ali no Twitter, ela já deu uma ideia de que ela não tava mais suportando o que estavam fazendo com ela. E se vocês acham que as pessoas, elas se sensibilizaram com o tweet dela e falaram, ai, coitada da Hannah, nossa gente, vamos parar de atacar ela? Não. Porque isso que é engraçado da internet, parece que as pessoas não querem que você se arrependa por uma coisa que você fez e você peça desculpa. Parece que as pessoas querem que você vive eternamente o sofrimento pelo que você fez. Não existe perdão na internet. E a Hannah tava sentindo isso na própria pele. Mais uma vez, a Hannah entrou em contato com a produção do programa, pedindo pra eles não exibirem mais aquele episódio. E a produção simplesmente ignorou as mensagens dela. Em maio, a Hannah mandou uma mensagem pra mãe dela que dizia o seguinte... Me desculpe mãe, eu não consigo mais. Está sendo muito doloroso. Mãe, seja feliz, ok? E a partir dessa mensagem, gente, a mãe dela ficou completamente desesperada. Ligou pra uma ambulância, foi de táxi pra casa da filha. Mas, infelizmente, já tinha acontecido pior. A Hannah, gente, ela não aguentou a pressão do hate na internet. Ela também deixou uma carta que dizia o seguinte... Me desculpem todos pelo inconveniente. Obrigado, espero que tenha uma boa vida. E depois que isso aconteceu, gente... Enfim, vocês já imaginam o que aconteceu? A polícia começou uma investigação pra saber que tipo de mensagens ela tava recebendo na internet. E só pra vocês terem uma ideia, encontraram mais de 1.500 mensagens com menções ao nome dela. Menções de ódio em redes sociais. E essas mensagens, elas vinham de mais ou menos 600 contas diferentes. Então tinham 600 contas que estavam martelando e flodando ali as mensagens dela. Diariamente. Com o andamento da investigação que a polícia tava fazendo, encontraram um homem que tuitava diariamente coisas terríveis pra ela. Não posso nem dizer que as coisas pra vocês são coisas realmente muito pesadas. Ele tuitava coisas terríveis pra ela. E esse homem, ele foi encontrado e ele tá sendo aí processado pela família. E várias pessoas que mandaram essas mensagens de ódio pra ela, depois do que aconteceu, começaram a deletar as mensagens. Ah, e é muito simples, né? Você joga o hate, acontece uma catástrofe e você deleta achando que agora ninguém vai ver o que eu fiz. Sim, as pessoas que mandaram essas mensagens pra ela, também foram responsáveis pelo que aconteceu. A gente não sabe psicologicamente como essas pessoas que tão olhando as coisas, estão recebendo essas mensagens. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente escreve na internet. E pra quem a gente manda? Porque afinal de contas, são pessoas, são seres humanos que vão ler aquilo. Diversos veículos de comunicação entraram em contato com a produção do programa Terrace House e não obtiveram nenhuma resposta. A única resposta oficial do programa foi de que eles negaram de que qualquer participante era obrigado a fazer qualquer coisa, que isso não aconteceu. E que também disseram que vão processar qualquer pessoa que falar calúnias e divulgar mentiras sobre o programa. Mas assim, acho que agora não vai fazer muita diferença porque o programa foi cancelado, né? Então assim... Tanto faz falar bem ou falar mal do programa, porque afinal de contas, o programa foi cancelado devido a repercussão do que aconteceu aí com a Hannah. Eles não conseguiram continuar o programa, graças a Deus, né? Porque, enfim, depois de toda essa tragédia, não tinha como o programa continuar. Infelizmente, a gente acha que consegue tirar uma lição disso que aconteceu, que é... Galera, ficção e realidade. A gente precisa aprender a dividir isso. Eu acho que um dos exemplos que a gente tem, que você até falou, ai, tem a ver com a Karol Conká? Não tem, mas a gente pode usar isso como exemplo. Foi o que aconteceu no último Big Brother, as pessoas tomarem redes absurdas. As pessoas que participaram do programa ainda estão sendo xingadas diariamente nas redes sociais. Eu vejo vários comentários ai pra Viih Tube, vários comentários pra Karol Conká. E galera, saibam dividir. A gente precisa aprender a dividir na internet o que que é real e o que que não é. É um reality show? É. Mas um reality show é uma situação completamente diferente da vida real. É um programa. Eles estão sendo filmados. Eles têm situações ali muito específicas. Tem uma produção ali. Então não é vida real. Muita gente, inclusive no caso da Karol Conká aí, criticou a Rede Globo falando Nossa, mas a Globo agora tá entubando a Karol Conká. Tá fazendo documentário de Karol Conká, batendo aí toda a programação. Tão tentando reestruturar a imagem dela. E na verdade, é isso que uma empresa correta faz. Se ela tá tomando esse ódio, todo esse hate, cabe a empresa tentar ajudar porque querendo ou não, eles também colocaram ela nessa situação. Eles também colocaram ela no programa. Diferente do que a produção do Terence fez, que foi ignorar os pedidos de ajuda da Hannah. Porque eles ignoraram, né? A menina falando que não queria que exibisse o programa. Eles... Vai perceber! Porque eles simplesmente... Acho que eles poderiam exibir, né? Até porque faz parte do programa. Mas assim, dá um apoio a ela. Exatamente. Dá algum apoio. Defender a menina nas redes sociais. Fazer alguma coisa por ela. Porque isso que aconteceu foi uma coisa que poderia sim ter sido evitada. Pelas pessoas que comentaram, as curiosidades que comentaram. Pela produção do programa. Por todo mundo. Então a mensagem que eu quero passar nesse vídeo, eu acho que esse vídeo é muito importante. Muito provavelmente esse vídeo não vai ser monetizado. Mas enfim, vamos torcer para que seja. Mas eu achei que esse vídeo era importante trazer aqui para falar para vocês. Galera, nós somos extremamente responsáveis pelo aquilo que a gente posta na internet. Pelas coisas que a gente escreve para as pessoas. Então tome essa responsabilidade para vocês. Às vezes a gente acha, ai, mas tem 5 mil comentários e a pessoa nem vai ler isso. A pessoa vai ler. A pessoa pode passar por aquele comentário e aquele seu comentário pode mudar a vida daquela pessoa de uma maneira trágica. Você pode mudar de uma maneira ótima se você fizer um comentário legal e o que vai agregar na vida da pessoa. Do modo como você pode destruir a vida daquela pessoa. Então, pelo amor de Deus, entendam que são pessoas. As pessoas erram. A gente não pode sair tacando pedra em todo mundo. E é isso. É entender, separar o que é realidade do que é jogo, do que é reality show, do que é vida real. E respeitar o espaço das pessoas e entender que comentários de ódio não agregam nada. Você quer criticar uma atitude de alguém? Critica uma atitude. Fala, poxa, não gostei do que você fez no programa. Espero que você melhore. Você não precisa falar que uma pessoa não merece viver, não merece respirar, não merece estar no mesmo planeta que você. Porque quem é você pra dizer quem é melhor, quem é melhor e quem é pior na Terra? Quem és tu? Você é ser humano, assim como eu? Somos todos seres humanos? Falhos? Fazemos cagadas? Que roubos? Eu acho que... Desculpa te cortar. Mas, além disso também, cada vez mais a internet não está sendo mais terra de ninguém. As pessoas estão sendo descobertas. As pessoas estão sendo investigadas. Então, tipo assim, parar com esse negócio de que vai comentar e ninguém vai saber quem eu sou. Ai, fake de não sei o que. Porque a tecnologia está aí pra nos ajudar, sabe? E a polícia está em cima disso. Tanto é que esse caso, as pessoas estão sendo procuradas na gringa por conta desse caso. Esse cara foi processado pela própria família. Então, vocês precisam ser mais responsáveis com aquilo que vocês postam. Eu falo vocês, eu me incluo também, tá gente? Porque eu também, às vezes a gente fica ali no calor do momento. A gente começa umas coisas que a gente não deve. Mas é respirar e pensar, eu gostaria de ler isso? Eu gostaria de receber esse tipo de mensagem? Não. Então, se você não gostaria de receber um tipo de mensagem, não mande o tipo de mensagem que você não gostaria de receber. Ok? Eu espero esse vídeo um pouquinho, foi um pouquinho um clima... Não, mas eu achei esse vídeo super necessário. Super necessário, né? Pois é, eu também achei, por isso que eu resolvi trazer pra vocês. Não é só de monetização que o Gio vive. Exatamente, gente. É de lições de moral também que esse canal vive. E é isso, zero reais esse vídeo vai dar. Mas se você puder mandar esse vídeo pra alguém, eu acho que é um negócio importante. Se você ver alguém tácando hate alguém, manda esse vídeo pra alguém. É importante as pessoas verem o tipo de impacto que vocês podem causar na vida de uma pessoa com um simples comentário. Então, manda esse vídeo pra quem vocês acham que merece e precisa ver esse vídeo, tá? Um super beijo até o próximo vídeo, que espero que seja mais leve, né? E tchau! E tchau!